Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô aqui prendendo os cabelos porque hoje é dia de pintura, gente! Vamos lá pintar hoje o quarto, então. É o nosso quarto, né? E eu vou passar gelo e branco, assim, uma pintura bem básica, bem clean, vai ficar lindo. A cor palha eu gosto também, mas tem bastante marquinhas, né? Assim, de pé, marrom, embaixo, tem alguns detalhes riscados que o Aaron riscou. E tem também alguns furos que não usa mais. E também tem uma parte ali que fica encostada no banheiro, que no chão só teve um pouquinho de umidade por causa da parede do banheiro e descascou um pouco. Então eu já tirei tudinho, já lixei, já verifiquei se tá úmido e não está úmido, tá bem sequinho. Vou passar um gesso nessa parte e lixar pra passar a pintura e ficar topo. Vem! Quer falar oi? Fala! Oi! Tudo bem? Tudo bem? O que você tá na boca? Ah! O que que é isso? É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto